Eita, meu povo, é babado, hein? Olha só tudo o que aconteceu nessa festa da liderança da Camilinha. Mas antes disso, veja só. A Camilinha anunciou o término dela e do Gabi. Ela disse que viu uma cena que não gostou e o Gabi disse que a consciência dele está limpa. Ele explicou tudinho, meu povo, é babado, hein? Mas que pena que chegou ao fim. Veja só, a Camilinha faz caixinha de perguntas e responde muitas coisas. E ela disse que não pretende namorar tão cedo. Hum, será mesmo? Toda vez a Camilinha disse isso, né, meu povo? E olha só, veja tudo o que aconteceu nessa festa do líder, o babado que aconteceu lá, meu povo. A Daninha pegou o boy da Dailane e ela ficou toda assim, sem entender nada. Eu só sei que essa turma do Ítalo é babado, hein? Confira o vídeo até o final e deixe seu comentário. E não esqueça de se inscrever e ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo aqui no canal. E deixe seu like, é muito importante e ajuda muito. Vocês não estão prontos pra esse feat de já já, só digo uma coisa. Seja carregadinho um segundo. Minas, esse meu boleto é adeusão. Quem é? Quem é? Qual? Flozinha. Flozinha, ela é lindinha. Flozinha. Flozinha. Docinho. Mas na verdade, é todos assim, vicinho, apaixonada e soninho. Soninho, prefiro tudo isso. É vicinho, soninho e soninho. Esse é o bonde que vai fazer você entrar no time do mal. Ah! Vou tomar uma cervejinha aqui, comer uma carninha e já tem mais festa. Me respeite, viu? Vai, me dá isso, pessoal, porque quer ver, me maquina. Não quer ver se eu me maquina não, porque quer ver, eu comer uma cachaça. Camila. Hi! Pegou meu copo de Red Bull. Vou me arrumar, tá tarde já, ali, galera, pra estar pronta. Problema seu. Tchau. Bota o seu aí, curta a festa. É o quê, então? Vai estar de castigo. Problema, eu tô aproveitando a vida. Se eu ficar de castigo hoje, amanhã eu já não tô mais de castigo, né não? Tchau. Tomei mesmo. A história agora é meu. Eu sei que vocês queriam, eu e ela aqui presente, estamos presente. Tomei meu Red Bull. Eu tô tomando minha cachaça. Eu tô cortando ali seu bom cabelo. Tomei o estódio, então. Ei, deixa eu gravar. Não. Você tá bebendo, não pode. Deixa eu falar um negócio. Vai, fala. Fala um negócio. Fala. Gente, deixa eu falar um negócio. Eu gostei do barbeiro, tá, garota? Era só uma brincadeira. Vai, fala. Hoje eu vou ativar o modo Itaú Santos. E eu também. Já tá ativado faz tempo, Daniel. Faz tempo de manhã. Olha os cachorros quando saí aí. Vou agora me arrumar. A bochilha já tá se arrumando. O que é? Vai pra lá. É o quê? Algo micelar. Algo micelar? É. Tem ou não? Ainda tá ali, ó, com seus bons cabelos. Lises e hidratados. Eita! É a saca que me arrumou muito. Afastar essa bagunça pra cá. Eita! Bexiga! Machucou o dedo. É iluminado. Ia cair mesmo, eu troco. Como é que eu amei lá? Ai, tá preguiça, Daniel. Ai, pôs jovem, faz sozinha. Olha, ó. Ai, foi. Ai, pra lá. Gente, falta nessa beleza. Nessa beleza. Ai, muitos gatos. Eu ia falar um negócio, mas não vou falar, porque eu sou boa. Pode falar? Não, não vou falar não. Fala, garoto. Não vou falar. Fala pra falar outro. Não vou falar. Não, 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 não. Gente, eu vou começar pelo meu cabelo. Menina que é supeira da tua. Mas eu vou começar pelo cabelo. Cabelo e o bisqueiro. Fazer o que é com esse cabelo, hein? Olha. Vou molhar e eu vou fazer o... Dani, isso aqui não tem salvação, não. Não, não tem. Não. Eu vou dar um babyliss. Sabe? Faz um penteando. Vou assim. Fecha. Dermiliv. Itens. Eu vou postar no beijarante, você tá no meu, viu? Problema seu. Eu vou no celular, esqueceu. Eu peguei o seu, o principal, que tem o WhatsApp, tem suas coisas aqui. É, o WhatsApp não tem nem esse não. É, e tô pronto. Itens, deixa eu te falar um negócio. Ó. Ombro, só presta. Deixa eu te falar um negócio. Vou pegar a tua gelatina e prestar, viu? Pegar o quê? Tua gelatina. Camila, se você mexer na minha gelatina do meu cacho e eu ficar sem, você vai ver. Não vai ficar sem, não. É só emprestar pra fazer o PTI, mulher. Porque esse cabelo tá não mais pra nada. Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui. Olha essa estrutura desse cabelo aqui. Tô perto, hein, mulher. Olha a estrutura desse cabelo. Não tem mais como não. Não tem mais como não. Pega, pega, pega. Quem pegar aqui vai levar só o escorão. Vai ficar tudo em casa. Porque eu vou ficar, não tá com nada, viu? Eu sou a Lidia e eu que mando. Ela é a dona, mas eu sou a segunda dona, entendeu? Então eu sou a dona da casa. Cala a boca. Cala a boca. Senão vai tudo ir pra o hotel. Tá com naranja. Vai ficar na casa. Vai só ir uma festa. Que é? Ah, pois tá. Vou pegar, viu, mulher? Vou pegar, viu? Tá, tchau. Gente, ó, bebê. Não sou só bebê. Alcoólatra. Alcoólatra. Ela é alcoólatra. Ela tá... Joga a sinal em mim, né? Não pegou. Vai de novo. Errou de novo. Errou. 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 Tchau. Vamos lá, entrar no quarto dela. Esse aqui é o quê? Meu cabelo, meu crush. Mentirosa. Gelatina capilar. Tem mais o quê aqui? Hidratante. Acabou o perfume dela. Hum, banheiru. Hum. Quem é esse hidratante? Nunca não. É, não tem nada não. Aqui, vou pegar a mão. É, só isso mesmo. Vamos lá. O que é a gelatina dela? O problema dela é só dar sal, não. Ela teria pra comprar mais. Ai, tá chorando por um caderninho aqui, né? Tá bonita. Claro que ela não vai chorar. Eita. Pega a gelatina dela. Ainda bem. Ah, deixa eu... Vou fazer baby hair e tudo. Hã? Mamãe, eu quero não deixar ou não. Eu ia pegar de qualquer jeito. Que ela não manda em mim, não manda em ela. É o quê? Afasta aí. Não, eu vou pro espelho do banheiro, então. Já. Calma aí, espalho, por favor. Calma isso. Pega no celular aí embaixo da tua mão. Vamos acordar? Minha gente, aí eu vou fazer o quê? Vou fazer umas caixinhas de perguntas aí, mas eu só vou responder as perguntas, sabe? Bem leve, assim. E é isso. E é isso. Eu vou responder só algumas perguntas leve. Aham. Eu e a Aninha vai responder. Tá bom. Vai. É isso. Vou deixar aqui, na caixa de perguntas. Pitear aqui. Esse cabelo. Gente, agora eu tô passando aqui um creme pra poder pesar, pra ficar bem bonito, piteado, sabe? Bem sujo. Porque se pitear daqui, precisa de cabelo sujo. Então, gente. Vocês estão me perguntando aí se eu pretendo namorar novamente. Não, gente. Não pretendo. Porque, enfim. Não pretendo namorar. Se é isso que vocês querem saber. Agora, novamente, não. Não pretendo namorar. E é isso. Tô feliz assim. E é isso, gente. Nada a declarar. Só vou namorar novamente. E é isso. Gente, agora eu tô passando a gelatina. Gente, vocês estão achando que eu sou o quê, hein? Claro que eu não vou beijar ninguém. Claro que não. Tem nem como. Tem nem... 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 Nem nexo. Isso. Nem nexo. Claro que não. E é isso. Tenho que procurar. Me focar em mim agora. Tá nem aí pra ninguém. E é isso. Agora eu estou feliz assim. E é isso. Agora eu tô botando gel e tô botando o cabelo pra cima, tá, gente? Vou fazer aquele coque lá, que eu fico bem... Bonitinho. Bem fofinho. E é isso. Pô... Como é ser filha da H.S.? Perfect. 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 Gente, é maravilhoso. Você é muito mimado. Você tem o que você quer. Entendeu? Na hora que você quer. Tem cabelo. Tem maquiagem. Na hora que você quer. Tem mesada. Na hora que você quer. Não, mas é só isso, né? E sem contar que é tudo, né? As festas dela, tudo. É. É tudo. Foi, sério, esse cabelo. Me empolguei um pouquinho. Dora. Vou sim, gente. Eu vou sim hoje. Inovei. Dei milímetros. Agora. Tô aqui. Esse cabelo. Que não ficou igual a bolinha. Mas vai ficar assim. Que nem. Vou passar aqui o blush. Que vocês tanto amam, né? Vamos lá. Bem pouquinho, graças a Deus. Porque, né? Só isso. Ó. Aqui tudo. Olha. Ó que linda, Doninha. Eu também. Sabe, né? Que eu só uso um pouquinho pra deixar elas felizes. Mas depois eu volto. Só deixo de usar, né? No caso. Ah. Precisa diferente um pouquinho. Pra lá. Ninguém vai caminhar esse conto, não. Pra abaixar a cabeça. Tu solta aí porque eu abri pra tu passar. Agora, minha gente. Tô botando aqui a cola dos cílios. Nos cílios. Que hoje eu vou usar cílios. Cabela. Né? Por que não é a bala pra qualquer coisa, né, né, gente? Onde foi? Aqui. Tá aqui. Doninha passando por trás. Já tá o cabelo pronto. E eu não vou pegar um papel de jato. E um litro. Acho que pra pra lá. Mas não sabe quem tem que morar em nada. Não sabe quem vai rapinho, né? Porque... Mandaram. Ah, minha gente. Eu dei um jeito na bolinha. Deu certo. Mas também eu dei tanto soco nesse cabelo. Mas deu certo. Ficou bem bolinha. Ó. Aí eu tô passando aqui. O rímel pra tacar... Isso. Eu acho que eu vou fazer uma pontinha preta dentro do ouro. Gente. Na verdade... Eu tenho três tipos de delineado. O verde, o azul e o rosto. Tem o preto. Acho que eu vou botar o azul. Combinar com o meu cabelo. E com a festa lá também. Oxi, peguei só o vento. O que? Tá fazendo o que aqui? Olha o raiz. Oxi. Vem lá pro meu quarto. Faz o que é no meu quarto. Pode falar, mas não. Não. Não, eu vou levar essa. Eu vou entrar igual. Oxi. Não entendo esse menino. Tenho certeza que ele vai atrapalhar alguma coisa? Não quer pedir pro povo não ver, né? Não quer pedir as coisas. É o quê? Não quer pedir pro povo não ver que pede as coisas, né? Quer dar um dedurão, né? Eu mesmo não, querida. É. Fazer o outro cantinho. Aqui. E o bicho. É o feitiço. Gente, meu look. Meu look. Amores. Vocês não tão entendendo, amores. Ó. Fazer um degredo aqui. Gente, eu tenho uma prática muito fácil de fazer um degredo. Muito fácil. É isso. Já tô sem sentimento. Tipo, jogador. Not. Come. Anira. Digo. Drac. De cima. Vocês não vão tocar em mim. Poderosa. Empresário. Enquanto o ciro está secando, eu vou fazendo uns degrede. Degradê. Vizinho no olho pra ficar bem, sabe? Bem chique. Tinha que eu ia borrar, né? Minimiga. Claro que não. Ó. Ó. Vai até ficar focada nos panos. Ó. Eu vi para dizer que isso vai ter. Ó. Aqui tudo. Agora vou botar os cílios. Ai. Falei que ele ia voltar. Ha. Voltou. Botei os cílios, gente. Já. E é isso. Tô pronta. Agora você tomar um banho. Pra quem não entende, gente. Live. Que eu falei live. Porque quando ela bebe. Ela quer saber de nada. Ela se amostra. Entendeu? Ela tá ali. Só na cervejinha dela. E é isso. Deixa ela lá. Mas eu vou ficar com o celular dela por enquanto. Porque senão ela vai começar a fazer live. Vai querer fazer besteira. É isso. Mira que escoza, Marlene. Cadê a make? Não fizeram nem. Ó, o cheiro. Ué. Só o sol tá no piadinho ali do quarto. Ela. Tá ralava isso lá fora? Tava. Na sua hora, não. É na hora que eu posso fazer. Não chega pra perguntar. Pode fazer, mas ela fica assim. Ah, porque ninguém me maquiou. Só de brilho. Só de brilho, não achou de salto, ó. Só de brilho pro lado. Tá engraçado. Tirou a roupa. A roupa arrasou. Quem tá pra não tá, minha gente. Quem não tá, doce de gigilinho. Ídolo quer doce de gigilinho. Nem todo mundo gosta. Nem todo mundo compra. Então, partiu. Fecha do líder. E hoje, eu vou pra festa no carro de vocês, gente. Ah, então eu uso o carro que dá pra gente. Claro que eu uso. Pra vocês verem que presta. Ó, ninguém encosta na minha moto nova não, hein. Ó. Eu vou nesse carro hoje. Que é pra mostrar a vocês que meus carros também não são fake news. Porque sai direto que o povo diz assim. É mentira. Tô chato comendo gigilinho. Tô tão debochado. Família, só passando pra deixar o comunicado aqui pra vocês, certo? Que eu não terminei com ninguém, entendeu? Infelizmente, a Camila aí teve uns ciúmes aí por estar com as minhas fãs lá, tirando foto. Mas infelizmente, rapaziada, é um bagulho da minha carreira, tá ligado? Eu nunca vou deixar de tirar foto com meus fãs que vão me ver no show, que me admira. E se hoje eu tô aqui, entendeu? Eu sou o que sou. São por causa deles, entendeu, rapaziada? Infelizmente ou felizmente. Ela não gostou de eu tirar foto com a fã. Mas é uma parada que, rapaziada, infelizmente, mano, não vai vir de mim eu ter que ser barrado de tirar foto com meus fãs, entendeu? Com as minhas fãs que me amam por causa de uma relação, tá ligado? Mas é isso. Foco na minha carreira 100%. Agora solteiro, entendeu? E vamos pra cima. Só passando pra deixar um comunicado pra todos vocês, entendeu? Pra vocês terem a ciência certinho. Tamo junto, tamo vocês. Rapaziada. E também é a questão da maturidade. A gente é muito novo também. Tem muita coisa pra amadurecer, tá ligado? Não é fácil também. Admiro muito a carreira dela. Creio que ela também admira a minha. E a gente sabe que fã, infelizmente, vai ter fã que vai chegar, vai dar aquele abraço de fã, vai dar aquele beijão de fã, entendeu? E não tem como. A gente gosta muito disso também porque a gente batalhou muito pra estar onde a gente tá e ter admiração desses fãs, certo, rapaziada? Mas eu queria agradecer e deixar minha admiração aqui também pra ela, que é uma menina muito abençoada, uma menina de uma família muito linda, tá ligado? Vivi grandes coisas do lado dela, que foi muito da hora pra mim, foi uma experiência nova. Nunca namorei, tá ligado? Mas creio que com o tempo a gente vai amadurecendo e as próximas relações, assim, a gente até tá mais maduro pra conseguir conviver com a saudade, conviver um ao lado do outro, entendeu? E é isso. E minha consciência tá limpa, certo, rapaziada? Desde o momento que eu pedi ali namoro, eu não fiz nada de errado, não errei nenhuma vez, não pisei na bola. Respeito a decisão dela, mas vida que segue, entendeu? Vamos pra cima, admira aí também todo mundo que me segue, todo mundo que gosta de mim, todo mundo que gostava desse casal. Mas infelizmente, a gente vamos seguir aí, cada um pro lado, solteiros e pra cima no trabalho, porque tem muita coisa boa pra vir. Seja bem-vinda à sua festa, meu amor! 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 E aí A cerega para o vizinho A cerega para o vizinho Você está tão linda assim Aquele dia que eu me acabei sentando Só queria te falar que a tua vizinha estourou Que dor, 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 que dor Quem mandou tudo dar a cerega para o vizinho Quem mandou tudo dar a cerega para o vizinho Quem mandou tudo dar a cerega para o vizinho Quem mandou tudo dar a cerega para o vizinho Quem mandou tudo dar a cerega para o vizinho Quem mandou tudo dar a cerega para o vizinho Quem mandou tudo dar a cerega para o vizinho Quem mandou tudo dar a cerega para o vizinho Quem mandou tudo dar a cerega para o vizinho Quem mandou tudo dar a cerega para o vizinho Quem mandou tudo dar a cerega para o vizinho Quem mandou tudo dar a cerega para o vizinho Quem mandou tudo dar a cerega para o vizinho Quem mandou tudo dar a cerega para o vizinho Quem mandou tudo dar a cerega para o vizinho Quem mandou tudo dar a cerega para o vizinho Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto